e com mili aqui ó o que você vai fazer você vai pôr o captcha eu tô aqui ó em seguida eu lhe mostrarei meu método usando minha própria conta de jogador o captcha você pode ver agora você vai por seu e-mail que se cadastrou lá ó o seu endereço de bit com aí aqui você vai proclamar aqui ó em 10 em 10 segundos você tem nenhum minuto você tem ponto eu errei aqui novo aqui o captcha colocar o e-mail que você cadastrou no site e vai reclamar o prêmio aqui ó tira a boleta não errei não errei caímos no vermelho nós perdemos agora você dobra sua aposta no preto coloque 10 dólares caímos no vermelho ganhamos novamente você dobra sua aposta no preto coloque 20 dólares aqui ó no blog tem mais né o blog tem os melhores sites de bit com e pp box bit com bit com falsete box o site que eu tava aquela hora mili freebit com com o rl com o nrl o blog com o e-base eu tô recebendo pelo com o e-base e aí todo esse site aqui é bom ó e aí oi 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 oi